Será que você tem dinheiro esquecido, uma conta antiga de banco e nem se lembra disso? O jeito de saber é o novo sistema do Banco Central, que já foi lançado há algumas semanas, tá lembrado? Mas o número de acessos foi tão grande que o sistema saiu do ar e o Banco Central resolveu recomeçar. A partir dessa segunda-feira, dia 14, tá valendo, eu já te explico como. Essa é a notícia do dia aqui do Sonor Notícias. No nosso site você encontra um passo a passo, uma explicação do que é que está acontecendo. Dá uma olhada aqui, já está no nosso site Dinheiro Esquecido, consulta por valores a receber no BC, recomeça nesta segunda-feira, tá? O site se chama Sistema Valores a Receber, né? Bem pouco criativo, bem óbvio, está ali, direto, né? O site é valoresareceber.bcb.gov.br. E ali você não vai necessariamente descobrir quanto de dinheiro você tem, porque existem datas para que isso aconteça, tá? No momento da consulta, que pode ser feita agora pelo site, o cidadão vai saber se tem algum valor a receber e, se tiver, ele vai receber uma data para conhecer esses valores. E aí sim, depois de conhecer os valores, nessa data ser marcada, pode solicitar a transferência. vai acontecer isso a partir do dia 7 de março de 2022, tá? Então é o seguinte, o site é o valorareceber.bcb, de Banco Central do Brasil, .gov.br, mas se você acessar o site do Banco Central, você já vai direto, ó, dá uma olhada. bcb.gov.br é a primeira coisa que acontece. Estão disponíveis as consultas ao Sistema Valores a Receber. E aqui ele explica, ó, para pessoas nascidas antes de 1968, o período de agendamento e posterior consulta e resgate dos valores é de 7 a 11 de março. Entre os nascidos de 68 a 83, entre 14 e 18 de março. E depois, os nascidos depois de 83, vão poder fazer o agendamento entre os dias 21 e 25 de março. Quando você recebe a data, você vai ver os horários agendados ali. Isso no caso de você saber. Vamos fazer o teste? Eu vou clicar aqui, ó, ele já abriu o site novamente. E aqui a gente consegue fazer, ó, consulte aqui se você ou sua empresa possuem valores a receber no sistema financeiro. Eu vou acessar, pede o meu CPF, que você não está enxergando aqui por questão de segurança, mas eu coloquei o meu número aqui, beleza. Minha data de nascimento, sem problema, 10 de fevereiro de 1993. Faço a consulta. E aí ele me explica, consulta realizada com sucesso, mais uma vez aqui no meu CPF, que não está sendo visto. Por favor, voltar neste mesmo site para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. Ou seja, eu me dei bem, tem algum dinheiro, me dei bem porque fui relato, obviamente, né? Tem algum dinheiro e alguma conta antiga minha que está aqui. E eu ganhei um período, ó, dia 24 de março de 2022, das 4 horas da manhã até as 14 horas do mesmo dia, tá? Se eu perder a data, não tem problema, tem repescagem, tá? Marcada aqui no meu caso para o dia 26 de março, às 14, até às 14, ou então até às 12 horas, né? Até meia-noite. E ele já explica, você vai precisar ter uma conta gov.br. O governo, e um dos méritos do governo Jair Bolsonaro, inclusive, é uma digitalização importante que aconteceu nos últimos tempos, né? Vários, milhares de serviços podem ser feitos por meio de um único cadastro. É o gov.br. Se você não tem ainda, vale a pena, não só para esse tipo de consulta, mas para outras consultas de todo tipo. Você faz o seu cadastro, no dia do agendamento vai lá, faz o seu login com a conta do governo, e aí você consegue consultar o seu saldo, fazer a requisição desse valor, informar uma chave PIX para receber, todo o procedimento vai estar lá, bem claro. Agora, eu estou na cidade, quando será que eu tenho para receber? Se tem alguma dúvida, quanto você acha que eu vou receber? Quanto você acha que você vai receber? Ou você já fez a consulta e não tinha nada? Deixa aqui no comentário.